E aí Baixo do aeroporto para frente Nossa! UUUU, eu botei 3! Matou tudo Um com punch UUU, pau na maquina Sério Em cima da Toydor, vários Peguei um aqui na frente do corredorzinho Caralho, acho que o do Betão tinha uns 25, 30 anos, é foda Quer pedir o loader ou se você quer ir no BK? Pode ser, pega aqui o dinheiro Vamos rasgar o BK aí Nossa, que isso, maluco Fugou o ninja Pô, você tem 20 mil, vamo... Vamo comprar aquele negócio que... a última safe, brother Vamo fazer essa p*** aqui Compre um loadout aí Depende da força de vontade do Capitão Não, muito, muita força eu tô... Tem que fazer o easter egg da TV, se pá, né? Tá, é o último item Não, não precisa não, é só comprar Não, não é o último item Não, 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 não compra nada não Não compra nada não Aqui ó, aqui ó, não compra nada aí não É em outra loja, em outra loja Lá no aeroporto tem, no banco do aeroporto Não, mas tem que fazer outra coisa Ô, dobertão, vem cá Não precisa, é só comprar, é só comprar É só comprar, eu já comprei o ninja Não precisa fazer nada, é só comprar É? Não, compra um loadout então porra Compre o que velho Não, compra, você não compra nada, Capitão Você fica aí, quieto Você fica quieto Fique quieto aí Tem gente falando no meu ouvido O cara é louca, pelo amor de Deus Até o dobertão vir aqui Aguento mais Deus do... Ó, dobertão vamo fazer história aqui ó Vamo comprar o item Que revela a última safe aqui E vamos camperar Galera Bora, bora Ó Posso acompanhar? Pode, acompanha comigo aqui, acompanha comigo. Vai só você, o Itola. Procura a lojinha e encontra a premonição. A gente marca, é lá embaixo, vai lá embaixo. Eu e o Dinho, fica aqui. Não deixa o Dinho passar, relaxou. Eu não. Eu vou com ele aqui, ó, na contenção. Tem um tritinho lá em cima do aeroporto. Ai, foda, tem uma bolinha. Tu tá solo. É. Não, beleza, beleza. Pera aí, pera aí. Eu sou a Zé Lutinho. Premonição, premonição. Comprei. Solta, 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 solta. Nossa senhora. É aquela safe lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu quero que se foda. Oh, tem até... Quando ela vai puxar, que loucura. Ela vai puxar pra cá. É, pronto. Melhor você completar a missão. Vou proibir, please. Info. Segundo andar. A safe lá é bizonha. Para lá dessa missão. Não. Não. Ainda bem que o cara era muito bizonha, porque era pra ter me deletado com essa moça aqui. Então, isso aqui, ó. Isso aqui não é personalizado, ó. Roubado, velho. Olha. O cara fica aqui, ó. Eu fico de Glock. Pô, tem cara aqui nas barraquinhas. Passa aqui, Rai. Passa aqui, Rai. Passa aqui, Rai. Manda ataque, manda ataque. Manda ataque, manda. Mano, eu dei uma igualzinha aquele dia lá. Vocês acreditam nisso? Mina, tipo, me manda pelas costas, Mina. Ah, o cara me viu, velho. Mano, eu dei uma embala igualzinha. Ô, vamos, vamos fazer a play aqui no helicóptero. Lá nos caras da torre. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vocês têm stun, né? Tem. Tem. Vem, vem. Stunam lá. Tchau, tchau, tchau. Eu tô sem você, velho. Não, relaxa. PQD eu pego. All right. E aí? Barraca do laranja é o cara? E aí que tem aqui, ó. Tem aqui, vou rasgar ele. Ele é muito ensabuado, não consigo. Cadê ele? Tô aproximando aqui. Aqui embaixo, rei? Aqui embaixo. Tá, tá aqui, ó. Aqui, ó. É seu, é seu. É um só, um só. Linda, linda. O outro tá... Ali, ó. Muito longe. Essa barraca aqui, ó. Ó, tem PTB pro N, tá? Pra um arco ali, ó. Eu vou pressionar uma barraca aqui no muro. Consegue ir pingando, falando? Como é que tá? Tô dando bala nesse cara aqui, ó. Ih, ele vai no... Já era, já era. Nossa, mano. Eu tô meio de novo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Calma, calma. Tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ele me viu, ele me viu. Tá na janela. Derrubei um aqui. Linda, ponte, ponte. Derrubei dois aqui. Ai, 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 ai. Mirudo, mirudo. Finalizei um. Aqui mesmo, aqui dentro. Estunei uma cima. Em baixo, peguei ele. Em cima tá meado. Só tu. Tô debaixo. Colou, amei. Cozinha pegando a ponte aqui. Olha, ele curou, ele curou. Eu tô sem bala, ele pulou, ele pulou. Ele tá sem shield. Vamos nele? Pegando, vou lá. Derrubei outro em cima. De 12 agora embaixo. Amigo, embaixo tem combustível. RPB é pra reabasteter. Vem aqui. Lico aqui. Liga a ser. Pulou pro carro, matei no carro. Boa. É isso. Nossa, o cara soltou um vadio. Tem que ter na p***, né? Tem o cara em cima de mim. O cara soltou um... Nossa, eu brinquei ele. Não merecia roubar. Lindo, 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 lindo. Vai vir. Nossa, eu tô na pole da pole aqui, brother. Vem, vem, vem. Bora, bora. Vou pegar essa limpa aqui, o Zola. What the f***? É uma minhoca. Vou posicionar depois, vai. Tá em cima ou, Nino? Não, é embaixo, é embaixo. Tudo baixo. Cadê? Não. Abaixo do aeroporto, por acidente. Alright. Nossa! Uuuuh, matei três! Matou tudo. Um com o Burt. Matei esses dois caras que a MTC é muito roubada. Vai tomar. Tem cara que tá no fundo aqui não aberto. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, para, para na pole. Ele saiu a glo pra gente, tá? É um nine, é um nine. Mano. Caralho. Que que é isso, cara? Para. Estada. Pô, é meu novo, é meu novo, minha nova fad. Meu novo dedo nervoso. Tenho o meu, meia nada. Tem um, meia nada. Boa, meia nada. Movimento. Você não tá de esquerda. Tô, pata de esquerda. Estou, pata de esquerda. Vou passar a minha, meia nada. Meia nada. Meia nada. FALA! 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 Beleza Pode saltar antes se quiser mano, vou no iolo aqui, vou iolado Vou iolo com você também cachorro Acabou, acabou Amarelo tem, amarelo tem também muito, muito boneco Aqui ó Peguei O que mais? Cipar Entra aqui todo mundo Não, dropa grana aí Tô dropando, dropa aí Caindo Cuspiu Deixa o dinheiro pra comprar, vai haver Sobrevoo de Recon, acabei o piloto Nossa Ele tá descudo, descudo, descudo Calma, cauteloso Parkour, parkour aqui ó Eu tenho stun, eu tenho tudo Xuxuxuxu Tem ninguém stunado Avisa Vou pegando fogo, vou pegando fogo O que? O que? Você vai correr? Ameaça neutralizar Sai, peraí Ai 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 Palita Tá, agora é o momento de posicionar viu Pega esse caminhão aí Caminhão vai ser necessário Pelo amor de Deus Ameaça 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 Olha isso aqui Vai, vai no flow Vai no flow Ó Pega esse caminhão aí Nossa Para no janelinho em cima Pegando o volante Tem cara aqui em cima Tem mesmo Caralho Caralho Bota a cara aí, bota a cara aí também Caralho cara, olha isso Ele é reta Nossa derrubei Ai eu morri Peguei, peguei, peguei Ele viveu lá em cima Só que eu vou matar ele, relaxa Tem um sertex Almei Já foi Assistente desse cara não, que bala Cuidado Nice, você vai morrer no Erika Esse aqui é um cara deitado? Não é possível, é mesmo Não Ah, dá de sacanagem É um moleque hein Beleza Estuna ele Porque não mostra os teclados Jesus Cristo, você não viu a tela dele Que isso? Bora Mas eu acho que eu vou morrer Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Nossa 3 e 2 Mirei, mirei, mirei Mata um e guarda o outro Muito bem É 3 e 2 É 3 e 2 Só que não deu pra finalizar Pra dar a mascara saindo e entrar É ultimo É ultimo 2 e 1 2 e 1 Vai o... Vai o Daubertão Vai Daubertão Vai Daubertão Olha ele jogando Não sei, não sei Tô vendo, tô vendo Aonde hoje? Spota Aqui ó, na check Na check Sniper Nossa ele ta me mirando muito Vai vendo Pega essa negativa aqui É o que? Mas stun é o que? Ele ta na check Seu mic ta piscando Socorro O que stunna? Pega 16 doido Ai Ele ta ali, ele ta ali Relaxa, relaxa Estoura ele Estoura ele Ai mais um, mais um, mais um Vai, vou stunar Tô aproximando Vai stunar, Tato Ai stunna O que? Sturei, Sturei, Tato Atrás da check Atrás da check Ai SMG Mac 10 Ai Matei ele, cara Boa Vamos, cara Meu Deus do céu Nossa Pô, só até não tremeu Mas é que eu tenho moto ali, tio São maus ali Ta nervoso Bem Caralho, cara Ou, joga o pé no maus, hein? Ou, eu tenho que desculpa Ou, eu tenho tudo no maus, hein, cara Depois vem aqui, cara Tô, tô vendo Eu sou cego Vai, vai, vai Caralho 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 Mango, 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 mango Ó, dá pra gravar aquela pastinha Que isso, é burro? Toma Tchau 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 Sula, 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 sula